Deixa eu ver aqui Ixi, mano, tem que dar um apertinho nessa corrente E jogar um olhinho Pra ficar como? Piscou? Piscou? Se piscou, gravou, né rapaziada? Bom dia, boa tarde, boa noite aí pra todos Mais um vídeo aí pessoal do Rodrigo Petti Aí nas entregas Direto de Parnamirim, RN, Rio Grande do Norte, rapaziada Se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nada Não se esquece, né, de me seguir lá no Instagram É rodrigo.pet.rn Pessoal, aquelas fotos chavosas É tudo lá no Instagram, certo? Calçamento ruim aqui, viu? Pense, velho Apesar que em Panamirim, né, onde é que tem calçamento bom aí? Me diga aí Se tiver uma rua E olha lá, viu? Bairro Parque de Exposição Vim ali na rua José Bezerril, né, por trás desse colégio aqui, ó, colégio Acho que é Eva Lúcia E agora, pessoal, tem outra entrega Tá aqui na motoca, lá naquele bairro, Bosque das Colinas São José do Mipimbu O bairro lá, certo? É, vai ser só BR, né, então vai ser pertinho, né, eu acho que não vai demorar Sei lá, de 8 De 8 a 12 minutinhos, pessoal, viu? E vocês vêm comigo aí, acompanhando aí o trajeto aí, certo? Já vamos pegar aqui a BR, ó Porque aqui tem uma entradinha Aqui, se eu for entrar no acesso local Aqui, ó Aqui já era, viu, fim O acesso local aí por baixo A gente teria que entrar na BR lá Após o viaduto que tem aqui, né, o Viaduto não, o retorno BR-101 Sentido São José do Mipimbu, né Voltando aqui, é Natal, Macaíba Diversos outros interiores, viu? Rapaziada, tamo de quê? Tamo na 160, ó É subindo 95 160 é esperta, viu, filho? A motinha, pessoal, maneira, leve Você sobe nela, é mesmo que Você tá em uma 150, né? Mas A pegada dela é boa, viu, pessoal? A moto é muito boa mesmo, muito rápida Porque a fanzeira 125, né, pessoal? Tão ligado, né? Pra dar 90, viu, filho? É uma perreira maior do mundo, viu? Pra dar 90, viu? Já A start, né? Acelerou, já tá em 90, viu? A fanzinha, pessoal, foi Saiu da oficina, né? Foi feito parte de força Tá primeira, primeira de luz Injeção eletrônica dela Foi dado um grau Que também tava Tava falhando E aí, caçambeiro Vai sair? Vai Isso, tem que sair, filho, hein? Aqui é 80, ó O pardalzinho aqui, ó 80 Vamos segurar, né? Aí ela tá no lava jato, pessoal Tá no lava jato, né? Dando um talento, né? Pra deixar ela limpinha Porque Ultimamente aqui em Panamirim, né? Muita chuva, pessoal Opa Mais uma aqui de 80 Aqui, ó Aí, ó Pardalzinho de 80 Muita chuva Então a moto tava bastante suja Suja de lama De barro De terra De poeira, né? Aí sem falar A parte de graxa, né? Que os mecânicos mexeram nela, né? Aí tá Tá melado de graxa E as oficinas aqui de Panamirim, né? Mexem nas motos Mas não lavam, pessoal Entrega Suja, né? Aí então foi pro lava jato Dar aquele grau Pra ficar com o pessoal Brilhando, viu? Aí daqui a pouquinho Já era pra mim passar lá Na verdade, agora Só que o lava jato É lá em Rosa dos Ventos, pessoal Lá perto do Caíque Aí vai ficar muito a contramão Viu? Pra mim lá agora Opa Plaquinha de 80 Ali por quê? Aqui não tem pardal, viu? Aí já deixou essa Já deixou essa daqui lá, né? E já pega a fanzeira Brilhando, viu? Daquele jeito, viu? Isso, filha Eu tô com medo de acelerar aqui, pessoal Na start Como vocês viram lá no começo do vídeo, né? A corrente dela tá precisando De dar um apertozinho, viu? Dá um aperto e colocar um óleo Tá seca, viu? Aí como tá um pouco folgada, né? Vamos ficar aqui na manhota, né, filho? Porque vai dar corrente de salta E você tá louco, filho A 100 por hora 80 Por que 80? Pardal é lá em cima, né? Corrente torar Saltar a 80 por hora, pessoal Diga aí Apesar que ela torre, né? Com impacto Ela torre e você não tem como cair Agora se travar Mas não trava A 100 por hora Ela quebra na hora, viu? Aí você fica só sem motor aqui, né? Só acelerando e nada, viu? Mas aqui dá pra gente testar aqui O top speed aqui da start Vamos lá, pessoal Olha, se liga De quarta, viu? A gente tá de quarta Cortou, é? Quinta Cortou em 100 De quarta? Tô de quarta mesmo? Vamos, filha Tem um pardalzinho de 80 aqui, pessoal, viu? Pardalzinho de 80 E trânsito aqui, viu? Apesar que quem tem start Aí não é 160 Vamos cair pra 80 aqui, ó Conhece, né, pessoal? A moto, a moto é É das horas, viu? Anda muito bem a motocard Bem, bem mesmo O tempo que tiver de 20, pessoal É o tempo que a gente vai gastar Pra chegar lá no bosque, certo? Nem olhar e tá em conta aqui, viu? Acho que é 8 6 minutos Quase 7 Aí aqui nós vamos pegar Uma partezinha de barro aqui, né? Aí como choveu Vai tá esburacado aqui Aí não dá pra gente andar Andar tão rápido, né? Tem que ser na manhosa, viu? E aí, Dugou? Ó o buraco aí, Dugou Tem que passar devagarzinho Senão Senão engancha, viu? Aí, pessoal Pra vocês irem pra o bosque Dá escolinha, né? Como é facinho E não tem trânsito, né? Se você trabalha em Natal Ou em Parnamirim Centro, né? Centro ou Coabinal Tanto faz o seu bairro Que você trabalha, né? Pra você voltar pra casa Se você mora aqui no bosque Ixi Ó, pessoal Os remendos que fizeram Na piste aqui Essa parte branca Foi feito de cimento, viu? Não é nem piste, viu? Cimento mesmo Pra você não vir lá Pela Rosa Fernandes da Silva Pessoal Que é a principal da UPA, né? Pro bosque das colinas Aí vocês vêm por aqui Pela BR Aí na BR Quando saiu da BR Ali, igual a gente fez, né? É só pegar reto aqui, pessoal Direto, viu? Bem rápido mesmo, né? Porque ali na rua Rosa Fernandes ali, né? Horário de pique ali, pessoal Depois das 5 horas Você tá louco, filho Busão da escola, né? Busão de interbairros Mano, o trânsito lá é terrível, viu? Apesar que se você precisar comprar alguma coisa, né? Padaria, farmácia Mercadinho Por lá tem tudo, pessoal, viu? E por aqui não Só mato E é esquisito, né? À noite, né? À noite eu até não recomendo você andar por aqui, viu? Principalmente se você estiver de moto Porque olha só À noite aqui Imagina aqui o escuridão Mas durante o dia, né? Ou se você anda de carro Aí com uma pessoa Duas pessoas Aí já passa mais um pouco de Confiança, né? Durante a noite Mas é bem rápido mesmo, pessoal Arrudeou aqui, ó Esse Essa empresa aqui Eu não sei nem o que é Que se é reciclagem Aqui a gente já está em nova esperança, rapaziada O posto das colinas é ali em cima Por trás dessa mata ali, ó Bem pertinho mesmo Tem um posto de gasosa Logo aqui do lado, né? Essa aqui já é a principal que eu falei, pessoal Rosa Fernandes, certo? Só que eu acho que ela é do posto pra lá Que é Rosa Fernandes Pra cá eu não sei se ela muda de nome Bem ali o posto de combustível Deu até uma baixadinha, pessoal A gasolina aqui em Panamirim, certo? É 649 669 649 Deu uma baixadinha legal, viu? Olha a placa aí, pessoal Limite de município Paraná e São José Pronto Já estamos em São José, certo? O bairro Bosque das Colinas, né? Porque São José é centro mesmo É longe, meu filho Aqui pro centro Eu acho que dá um De 20 a 30 minutos, pessoal De moto ou de carro Dependendo aí da Da sua pisada aí, né? Eu, se eu for daqui pra São José centro Acho que eu gasto uns 17 minutos aí No máximo De moto, certo? Porque nós só andamos como, pessoal? A milhão daquele jeito E consciente, né, pessoal? A gente anda rápido Mas Sempre consciente Do que a gente tá fazendo, viu? Porque, olha Expone Uma borracharia aí Porque moto, vocês sabem, né? É perigoso, pessoal Olha, já tem um pontinho De mototáxi ali, rapaziada Aqui Aqui no bosque, viu? E o postinho de saúde É aqui, pessoal Lá no fundão do vídeo Lá, aquele prédio azul e branco Lá, tá vendo? Tem uns carros lá, olha Aí tem uma pracinha ali Que é o postinho de saúde Aqui do Bosque das Colinas, né? E funcionando, certo? Precisar aí de atendimento aí Corre pra aí, pessoal, viu? Viemos aqui por fora Porque é melhor de andar, ó A pista é bem boa Porque lá por dentro, pessoal Na principal ali Pegando o reto Velho É buraco pra dedé, viu? Pense, viu? Mas Bosque das Colinas aqui, né? Já tá bem grande, pessoal Bem apovoado E lá na rua principal, né? Tem de tudo Tem farmácia Tem mercadinho Mercadinho Inconveniência Também J.A. Pessoal, aqui, ó Ali, ó Aquele prédio amarelo ali, certo? Mercadinho Inconveniência J.A. Do meu amigo Jailson Ó lá, ó Já sabe, né? Precisou tomar aquela Coca gelada Corre pro Jailson, viu? E também ele tá Consertando aí, pessoal A mulherada aí de plantão Aquela paneira de pressão, né? Que não tá pegando pressão A borracha tá estragada Corre aí pro Mercadinho O J.A. Do Jailson Que ele conserta Na hora aí, viu? Certo? Pessoal, a entrega é aqui No final dessa rua aqui Já tô chegando já Pra no vídeo não ficar Um pouco longo, né? Comprido Vixe, velho Aqui também já tá Já tá esburacado Um pouco, viu? Parece que eles fazem Esse piche só com areia Porque qualquer chuvinha Já esburaca tudo, viu? Cê tá louco, fio Aqui é bosque das colinas É... Peraí, buraco Ó os buracos Ó os buracos Prefeitura de São José Etapa 4, né? Que ele chama Não sei o que 4 aqui Já é no finalzinho, rapaziada Mais buraco Passar devagarzinho Aqui nos buraquinhos Ó lá A caixa d'água Lá em cima Tem um campo aqui Pessoal Um campo aqui grande Com refletor Bem bacana Bem da hora, viu? E até o próximo vídeo Ui